Hoje, Atena Joy E eu sou ligada no que Ele falou Sou parada no que Ele deixou O mundo só será feliz Se a gente continuar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligada no que Ele falou Sou parada no que Ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ele era o rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de capinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais muito longe de sua cidade Não custou nenhuma faculdade Mas na vida Ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré E aí, irmão, vamos seguir com fé E aí, irmão, vamos seguir com fé E eu desde já também quero agradecer A nossa ateliê finíssima O Pink Couture Que está nos vestindo hoje E aí, irmão, vamos seguir com fé Shining, 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 shining Tell me, princess Now in the two Let's let your heart decide I can open your eyes Take your wonder by wonder Over sideways In under your love As you kept it wide I hope you're a new fantastic point of view No one to tell us now Where you go Or say we're only dreaming I hope you're a crazy place I never knew But when the way of fear is crystal clear Then I want me that hold you Or you Over sideways I hope you're only I know this could see Amém. Amém. Amém.